oi gente oi pessoal vocês estão bem eu espero que estejam todos bem hoje eu vou trazer uma receita de bebida fácil podemos chamar de batida de licor e até mesmo de amarula uma delícia feita com balas toffee convido vocês para acompanhar antes eu quero convidar vocês para que inscrevam-se no canal e também ativem o sino de notificações aqui abaixo do vídeo e agora vamos saber como fazer a marula o licor de balas toffee batida de balas toffee licor de balas toffee ou ainda uma receita que se assemelha muito com a marula lembrando que temos uma receita caseira cremosa fácil de fazer como ingredientes eu comprei um pacote de balas butter toffee vou utilizar 30 balas do sabor de chocolate a bebida alcoólica eu vou usar 600 ml de rum você também pode usar cachaça vodka e gin e para deixar mais parecido com a marula use o conhaque também vamos utilizar 300 ml de água esta água está fervida e fria e mais tarde vamos precisar de uma lata de leite condensado para fazer a nossa batida ou licor de balas butter toffee primeiro vamos pegar as 30 balas e colocar em um vidro que esteja bem limpo e possa ser muito bem fechado coloque todas as balas no vidro esse vidro tem capacidade para um um litro e meio acabamos de colocar todas as balas no recipiente e agora vamos adicionar água são 300 ml em seguida eu vou colocar 600 ml de rum lembrando mais uma vez que você pode utilizar bebidas de sua preferência como gin, cachaça, vodka e como eu falei para deixar mais semelhante a amarula use o conhaque então são 600 ml de bebida alcoólica e 300 ml de água para suavizar o teor alcoólico vamos colocar no vidro a mistura de água com bebida e em seguida vamos fechar muito bem esse vidro esse vidro é fechado hermeticamente e vamos agitar para misturar durante três dias vamos agitar algumas vezes sempre que você lembrar até que as balas se derretam quase que por completamente três dias depois aqui está a nossa bebida já bastante aromatizada vejam que as balas não se diluíram totalmente porém como nós vamos passá-la no liquidificador não haverá problemas então vamos colocar todo esse conteúdo no liquidificador e vamos adicionar uma lata ou caixa de leite condensado como vamos bater no liquidificador vamos terminar de triturar todas as balas e vamos misturar por três minutos para que fique bem cremoso e está pronto o licor ou batida ou amarula caseira de balas butter top a validade é de seis meses aprecie com moderação conserve na geladeira em refrigeração e agite sempre antes de consumir vocês que deus os abençoe e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí